Eu quero mais que um, mais que mil, mil, um Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo condenado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver, é boné Beijo bom de fruta ou beijo de café Não importa tanto assim, pode ser chiflé Depende o jeito pra me agradar Tem que ter respeito quando me beijar Eu quero mais que um, mais que mil, mil, um Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo condenado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver, é boné Quem souber amar me leva, nada de enganação Um beijo sem amor não serve, bem que levo, não Quem souber amar me leva, tem que ser assim Eu tenho juízo, sei cuidar de mim Eu quero mais que um, mais que mil, mil, um Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Se no pensamento vem lembranças de alguém Se o amor não resiste, liga então pra mim Olha só o que o beijo faz A gente gosta e corre atrás No começo é muito bom, mas é melhor no fim Eu quero mais que um, mais que mil, mil, um Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo condenado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver Eu quero mais que um, mais que mil, mil, um Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Beijo? Mas é impressionante Eu não consigo localizar nada dentro do computador do SEMA Não sobrou pedra sobre pedra, quer dizer, byte sobre byte Mas e agora, como é que a gente vai ter acesso a essas informações? Como é que a gente vai saber de quem são as aulas? Eu tenho a impressão que essa primeira aula é minha, mas eu não tenho certeza Você tem aula agora, Ludmila Bom, o Revoar, o Revoar, Mr. Dunes, eu estou super atrasada O pior é que nós perdemos todas as notas dos alunos E todas as informações que estavam armazenadas Ai, Carolina, isso vai ser um problemão, isso sim Um grande problema, um problemão Oi, Camilo Os computadores do SEMA amanheceram completamente desgovernados Eu não consigo entrar em nenhum dos nossos arquivos de dados E o SEMA sem eles não funciona Quer dizer, então, que a gente perdeu as nossas notas? Entre outras coisas, sim, Júnior Entre outras coisas Eu não quero nem pensar nisso Ah, gente, eu não tenho esse problema, não, viu? Eu lembro de todas as minhas notas Restou 10, né, Camilão? Porra, vai, eles tudo 10 Tudo 10, amor, deixa de ser mentiroso, vai É tudo menos 10, isso que eu quis dizer Gente, eu acho que o mais importante agora é a gente colocar nosso consultador em ordem o mais rápido possível Não se preocupe Isso é mais um trabalho para Júnior e Basílio Teletransmissor rádio sensível, advado Positivo Radar fotoreceptor conectado ao microchip do rádio Tudo certo Aí, ó Acho que a gente está conseguindo detectar o que causou esse problema, meu Deve ter sido algum arquivo que baixou no sistema do SENA pela internet, ó É, é melhor a gente detectar aqui na caixa de entrada do correio eletrônico Peraí É, tá aí Dito e feito Rá em semisade, tipo Meu, o que que é isso? Isso é um arquivo que baixou no sistema Por isso que fez essa confusão toda nos nossos computadores Olha, acho melhor a gente deletar ele Você sabe como é que é, né? Esses caras todo dia inventam um vírus pior que o outro Cada dia é uma novidade Esse aí Esse aí pode ser mortal, vai Deleta ele, vai, deleta Vamos deletar esse negócio Ô, Basílio Você não acha melhor a gente salvar num disquete antes de deletar, não? Vai que a gente precisa usar como um título, tu, meu Sabe como é que é, né? Vírus é que nem cobra Você precisa guardar o veneno Vamos, tem que saber Cadê o arquivo? Alguém apagou nesse exato momento Não perca o rastro Veja se alguém fez alguma cópia antes da destruição Você está certo Foi feito uma cópia antes dele ser apagado Então isso quer dizer que alguém nesse colégio tem o arquivo Ivanova Seminova Hora de entrar em ação Boa noite Boa noite Boa noite Vocês estudam por aqui? Estudamos Não, mas se você quiser a gente laga os estudos Ah, menos Meus pequenos Vocês estão vendo o que eu estou vendo? O que é aquilo? É um trem? É um pássaro? É um superamniz, eu estou perdido Não, Basílio não Aquilo ali que acabou de pousar na nossa frente É um tremendo de um avião Gente, olha só as caras de pateta do Dodô e do Mau Parece até que regrediram a idade da pedra Ali, eu não estou conseguindo articular uma frase Mulher estranha, né? O que será que ela está fazendo aqui no nosso colégio? Pois eu conheço muito bem esse tipinho vulgar Aquela lambisgoia está se engraçando para aqueles dois bobos Bem em cima daqueles dois Não sei não, hein? Está meio estranho isso Ai, também acho Olha lá Parece que ela vinha de outro planeta Ué, mas claro que eu sou daqui Sou brasileiríssima Meu nome é Seminova Seminova? Ivanova por parte de pai e Seminova por parte de mãe Mas podem me chamar do que vocês quiserem Sabia que vocês dois são uma gracinha? Não, quer dizer Nunca ninguém falou isso pra gente, não Desvita o que a senhora está falando, nunca Ah, pare de me chamar de senhora, fortão Agora vocês podem me dizer onde é que fica a secretaria? Fica ali A direita ali Quer dizer, a esquerda Obrigada Bonitões Mas como eu ia dizendo, doutor Camilo Depois da minha separação Eu resolvi voltar a morar no Brasil com os meus filhos, sabe? E matriculá-los numa escola que tivesse o mesmo nível das escolas que eles sempre estudaram lá fora, sabe? E como o Seminova me foi muito bem recomendado, eu resolvi vir até aqui Pra conhecer melhor as instalações do colégio Realmente é um imenso prazer que a senhora tenha escolhido o Seminova, doutor Língua Nova Eu tenho certeza de que a nossa escola não vai decepcioná-la Vamos? Camilo? Ludmila, nossa professora de francês Eu já tenho Viva Nova, Seminova Isso é o nome de agente secreto, viu? Ai, que agente, Paty Ai, meu Deus do céu Que agente Ai, vocês também, hein? Cai na conversa da primeira piru que faz glu-glu pra vocês Ô, Mal, o que aquela mulher falava tanto, hein? Isso não é pra você não, viu, maninha? Só fiquem sabendo que ela tá amarradona no papel aqui, tá? Ó, o cara tá viajando É claro que ela queria me conhecer, né, gente? Ah, você! Ai, pois eu tô achando tudo isso ridículo Ela podia ser sua mãe, viu, Mal? Minha mãe? E que mamãe, hein? O que é, Gustavo? Clarinha fã Nossa, Gustavo, coisa deselegante Fica alojando uma mulher na frente da outra Olha, a Clara tá com toda a razão, viu? Até eu vou dar um apoio pra ela Eu também Eu também Mulheres Mulheres Bom, essa é a nossa sala de computação Como a senhora pode ver, além de potentes computadores Nós também estamos equipados com materiais de primeira geração Olha só aqueles dois meninos sentados no computador Eles estão fazendo algo, mas não dá pra ver o quê? Se Vanova continuar se aproximando, vai dar pra ver o rosto deles Hum, eu estou realmente muito impressionada, doutor Camilo Muito mesmo Isso, Vanova Perfeito Conseguimos identificar a equilíbrio Agora é só partir pra cá E essa é a área reservada pros nossos alunos se desenvolverem Toda a educação e a parte do lazer Ela é orientada pra que essas crianças se sintam muito bem dentro do ambiente escolar Tá, mas aqui é tudo muito moderno É chique É o maior barato Camilo Desculpe interromper o seu passeio turístico Mas estamos precisando de você na secretaria pra assinar os papéis Urgentemente Claro, eu vi Dona Ivanova, a senhora me desculpe Eu vou até a secretaria resolver os problemas, mas eu volto em seguida Com licença Toda? Mas vocês querem parar com isso? Vocês estão fazendo uma verdadeira algazarra no meu ouvido Parece mais um enxame de abelhas zoando na minha cabeça Que coisa Você me inova Você precisa encontrar aqueles dois meninos que estavam na sala de computadores Um mais bonitinho e outro mais gordinho O arquivo está com eles Seu Olimpio, me diga uma coisa Esse caminhão tá parado aí faz muito tempo, é? Será que ele não vê que tá estacionado na porta da escola? Chegou bem cedo Estacionou E não saiu daí Nenhum movimento? Ninguém entrou e ninguém saiu Muito estranho Ah, Sandy, ó Vocês só estão encanadas com a Ivanova porque ela é uma gata Eu sei que ela é bonita De nenhum lado disso que eu tô falando A atitude dela é que é suspeita Ela vive fazendo perguntas pra todo mundo E só quer ir pra sala dos computadores Ela só fala nisso Ai, por favor Onde ficam os computadores? Preciso saber dos computadores Ai, como é chata Ó, Sandy Escuta Ela tem falado muito mesmo nessa sala de computação, é? Ah, por quê? É que tem uma coisa que tá martelando aqui na minha cabeça E eu preciso falar Como assim, Ju? Depois que eu e Basílio organizamos todas aquelas informações do SEMA A gente descobriu o que causou tudo aquilo Foi um arquivo que baixou no sistema nosso, entendeu? O nome do arquivo era Heinzeinzeit Sei lá, alguma coisa assim A gente não apagou, não A gente achou melhor salvar, né? Nem chegamos a abrir Eu só sei que ali tem coisa É, acho que tá na hora da gente abrir esse arquivo, né? Falou Oi 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 Você que é o famoso Basílio? Isso Eu sou o Basílio Basílio Da guia Em carne e osso Quer dizer, um pouquinho mais de carne do que osso, né? Só que isso aqui chega a ser, digamos, um charme Ah, então você não é o Basílio da guia Você é o Basílio do charme Eu sou o Basílio do charme É E o que eu posso fazer pra uma... tão linda senhorita, hein? Então, eu tô procurando pela sala dos computadores, mas parece que ninguém se interessa muito por essa sala aqui na escola, não é? Então eu... eu tô perdida Será que você poderia me ajudar? Claro que eu posso te ajudar, é óbvio Ô, Basílio Desculpa, Marcão, é que... é que eu tive uma ideia muito boa É genial, eu preciso executar essa ideia Rapidinho, eu volto em dois minutos, rapidinho, tá? Ai, meu Deus, eu descobri Ai, é o perfume da Ludmilla, meu Deus, eu vou ficar milionário com isso aqui Você... você podia embrulhar ele? Conchou? Conchou? Conchou, Maô? Ai, bonchou, Ludmilla Ô, o que é isso, Basílio? Eu descobri, cara, esse aqui é o perfume da Ludmilla Não acredito Aqui, o quê? Se quiser colocar o narizinho aqui, vai ter que me pagar 10 reais Mas tu é bem filho de comerciante mesmo, hein, Basílio? Ô, 10 reais, cara Tá bom, eu pago, vai Mas com o direito é molhar a blusa, né? Que molhar a blusa? Se quiser molhar, aí vai ter que me pagar 15 Eu vou te denunciar, cara Sabia que você tá exorbitando e inflacionando o chão da Ludmilla? Bom, você que sabe É pegar ou larga? Pelo menos facilita pra mim, né? Você sabe que não é Eu tô em entendimento com a Ivanova Você já pensou se ela me chama pra comer fora? Eu pelo menos tenho dinheiro pra pagar a pizza, o que que é, ô? Mas só um cheirinho, Basílio Pão duro Ai, não dá pra entender, Ju Páginas inteiras, cheias de letras e números que parecem nem ter significado É, Sérgio Se tiver algum significado, pode ser muito bem uma equação matemática ou física, sei lá Uma fórmula secreta? Quem sabe nem isso que o Ivanova tá procurando? É, o único jeito de saber isso é ver se esse arquivo tem algum significado É ou não, né? Já sei Vamos falar com o Max, ele manja tudo de física Então vocês estão achando que essa tal de Ivanova tá atrás dessas informações aqui? É isso aí, Max Sem dúvida nenhuma, esse é o sistema de equações mais lindo que eu já vi na minha vida Não, é extremamente complexo Mas é lindo Bom, vamos resolver, né? Me diz uma coisinha, Basílio Aconteceu alguma coisa estranha no computador da escola ultimamente? Teve um arquivo que baixou aí e confundiu todo o sistema Mas como você sabe disso, hein? Não, porque você acredita que aconteceu a mesma coisa na minha casa? Aliás, será que você poderia me mostrar o arquivo só pra eu conferir se é o mesmo? Ah, é claro que você poderia Ah, mas infelizmente nós o deletamos Só que deixa isso pra lá, vai Conversar de algo mais ameno, de amor, sorriso, a flor, vai Tudo bem, fofinho Mas será que alguém fez alguma cópia desse arquivo? Será? O Junior fez uma cópia, hein? O Junior? Quem é o Junior? Ah, você não é ninguém, não Quer dizer, o Junior é um amigo meu Ah, será que você pode me apresentar aí, seu amigo? Ah, o Junior? É Ah, mas pra quem? Por que a gente não para de conversar sobre o Junior e... E curte esse ambiente tão agradável Só nós dois E os computadores, vai Pela sua cara, parece que descobriram a fórmula do universo, Max É quase isso, senhor Mas será que isso vai demorar muito, cara? Bom Pelo que eu pude perceber, resolver esse sistema não vai ser fácil, não Mas uma coisa eu já posso ir adiantando O quê? Eu não sei exatamente o que que é Mas com certeza esse sistema contém uma descoberta científica importantíssima Então a gente tava certo A Ivanova tá mesmo atrás desse arquivo Peraí O Brasilio pode estar correndo perigo, gente Vamos lá pra sala de computação agora, vai Vamos Camino, nós precisamos tomar uma providência Este caminhão estacionado na porta do colégio O seu Olímpia testemunha Ninguém fez mudança, ninguém entrou, ninguém saiu Ninguém viu Vivalma perto deste caminhão Isso não é motivo pra lar de ouvir Estacionar não é crime O caminhão está estacionado numa vaga permitida Se eu fosse você, eu ligava pra polícia e chamava o reboque E se for caminhão roubado, Camino? Eu vou ver Mas ele, filha Cuidado com essa mulher, ela tá só atrás do arquivo Peraí, o que você tá dizendo, senhor? Isso aí não é verdade, não Olha, a Ivanova realmente se passou comigo É verdade, diz pra ela que ele tinha falado Não, eu só não tô entendendo por que que eles estão me acusando Sabiam que eu posso processar vocês? Ah, pode, é Não adianta fazer essa carinha de santa, não Sei muito bem o que tem atrás desses olhos Lindos Quer dizer, você só tá aqui atrás do nosso disquete É verdade, Basílio O arquivo que vocês pegaram no computador contém uma grande descoberta científica Por isso que ela tá fazendo esse charme todo Charme? Que charme o que, garota? Eu tô adorando ficar aqui perto desses meninos maravilhosos, tá? Tá vendo? Ela tá adorando isso, Sérgio O tempo, vai por favor O tempo, Basílio A gente não tem tempo A gente tem que agir Chega! Cansei dessa brincadeira Agora anda, me bota o disquete, vai! Que isso, mamãe? Eu não sei de nenhum disquete É verdade, eu não sei de nada Eu tinha que ter desconfiado Droga! Era muita areia pro meu caminhãozinho Mestre, como sou tolo Volte aqui! Volte aqui! Volte aqui! Vem cá, vamos! Quem está aí? Eu estou ouvindo vozes Só faltava essa Parados! Pra trás! Todos vocês pra trás! Esses filhos gás paralisantes Quem se aproximar vai virar estátua! Junior, cadê o disquete? Antes que você vire uma rocha! Não, não tá comigo não Não tá Mas você sabe que esse gás comigo não tem efeito nenhum Não! Eu avisei, meu bem Com quem está aí, então? Comigo Vai, irmão! Vai, irmão! Vai, irmão! Ah, vocês não vêm? Bom, eu acho que não. O verdadeiro está aqui, né? Mas quem é você? Quieta! Gente, vamos embora daqui a pouco. Os meninos são loucos. Espere um esquete. Ivanovna, você se enganou. É bom que você tenha uma boa desculpa, porque vai precisar. Companheiro, vamos embora. E agora, gente? O que a gente vai falar pro Camilo, hein? Verdade, né, Ju? Mas será que ele vai acreditar? Ah, acho que sim, né? Mas o que é isso? O que eu tô fazendo no meio da rua? Calma, meu filho. Já passou, tá tudo bem. Eu já sei. Foi aquela mulher do cinema que passou por aqui correndo, entrou no caminhão e foi embora. É. Eu só sei que ela quase me levou à loucura, isso sim. Olha, eu passei mal. Essa mulher foi um sonho que acabou. O sonho está terminando. Graçado. Essa frase é do meu tempo, mas eu ainda não ouvi nada que eu substitua. Vambora, gente. Vamos lá pra dentro. Todos pra dentro. Não, 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 não. Ela quase levou um dos maiores segredos dos nossos tempos. Como assim, Max? Bom, porque logo depois que vocês saíram, eu percebi que o arquivo tinha sido corrompido. Bom, não sei, deve ter sido na hora que ele baixou no sistema, alguma coisa assim. Mas o que aconteceu foi que uma parte essencial daquele sistema se perdeu, deixando todas aquelas equações sem nenhum significado. Aham. O que eu tô falando é que isso daqui não serve pra nada. Ah, explica, né? Mas me diz uma coisa, Max. O arquivo foi mesmo corrompido? Foi. E o que que tinha nele? Olha, Sandy, o que havia nele eu não sei. Mas devia ser algo extremamente poderoso. Mas como já dizia o velho e bom Capitão Marvel, a humanidade não está preparada para isso. Oi! Ah, Max, o que que é isso? O que que ele fez? É, como disse a Dona Elvira, the dream is over. É, como é que ele passou, o que ele tentou pegar. É? É. É, é, é. Cada vez que eu penso, te sinto, te vejo Em cada sonho que eu sonhar A distância existe, persiste o desejo Te trazer de volta no mar Por mais que eu tente aceitar Não consigo, a saudade é demais Quem vai não volta jamais Então finjo esquecer mais O meu coração não O amor é feito flecha Que acerta uma vez só E ninguém mais pode arrancar De repente atingir Em cheio do peito E pra sempre ali vai morar Por mais que eu tente aceitar Não consigo, a saudade é demais Quem vai não volta jamais Então finjo esquecer mais O meu coração não Não consigo, a saudade é demais Não consigo, a saudade é demais Não consigo, a saudade é demais E meu coração não E meu coração não vai morar 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 Obrigado.